Fala meu povo, tá na hora, tá na hora, 10h15, o programa da Mira já está no ar trazendo tudo aquilo que acontece no interior do estado e principalmente aqui na capital sobre segurança pública. Tá tudo tranquilo? Acordou bem? Então faz o seguinte, continua aí porque já já tem muita informação pra você. Bom dia, Valdir! Bom dia, Luiz. Bom dia a todos aí de casa. É isso mesmo, Luiz. As notícias mais relevantes, tudo quanto foi destaque de ontem até aqui, meu amigo, vocês vão ver aqui no Na Mira, porque é com muita fé e coragem que nós estamos aqui hoje. E vamos pra primeira informação, eu tô aqui com o Júnior. Meu povo, você denuncia e o Na Mira mostra, olha só, por conta dos constantes assaltos realizados no ônibus da linha 448, que faz o percurso do bairro Cidade de Deus até o centro da cidade, policiais da ROCAM e da 12ª CICOM fizeram abordagem ontem à noite para tentar identificar criminosos e até mesmo pessoas que poderiam ser suspeitas de vender entorpecente no transporte coletivo, né? Então olha só, meu povo, essa reportagem sobre este caso nós mostramos aqui no programa Na Mira. É um dos ônibus que tem sido frequentemente assaltados. Muita gente denunciou e nós fizemos até matéria sobre este caso. O Anderley Modesto fez dentro do ônibus para mostrar para você tudo aquilo que o passageiro sofre. Muitas das pessoas precisam desse transporte público, né? Em menos de 48 horas, essa linha foi assaltada duas vezes, meu povo. É coisa que não dá para entender. Sabe por quê? Porque, segundo informações das empresas de ônibus, eu não vou manifestar nomes aqui porque elas devem se tocar, eles dizem que todo mês é feita a manutenção, eles gastam manutenção com os transportes públicos, mas infelizmente, quando a pessoa vai lá realmente perceber ou saber se isso acontece, principalmente os passageiros que firmam diariamente o que acontece no transporte público, isso não acontece. Isso que não acontece. Mas tratando desse assunto, é isso que a sociedade espera ver, é isso que o programa Na Mira quer também estar mostrando, que é a ação dos policiais da ROCAM, né? Juntamente com o 12º, né? Que foram lá e fizeram essa abordagem. É isso que nós queremos ver. A polícia nas ruas. É isso que a sociedade precisa ver. É isso que o pai de família precisa ver. É isso que o estudante precisa ver. Porque tem gente que sai de casa, meu povo, 5 horas da manhã e chega 10 e meia, 11 horas por conta do trabalho e depois vai direto para a faculdade e tem que voltar e volta cansado e muitas das vezes é assaltado, perde o celular que é parcelado várias vezes, perde aí qualquer outro eletrônico, né? Que parcela, porque é assim, minha gente, a vida de quem trabalha é parcelar, porque tem que ter as suas obrigações todo mês, né? Aí o que que acontece? Vai embora todo aquele esforço junto com a pessoa, né? Junto com o assaltante. Então, eu quero aqui parabenizar os policiais da CICOM, parabenizar os policiais militares que participaram dessa abordagem, parabenizar o sistema de segurança como um todo. Porque é isso que a gente precisa. O cidadão realmente precisa aí se sentir mais seguro, precisa sentir que a segurança está trabalhando, precisa sentir que não está saindo de casa para ser assaltado, precisa sentir que não está saindo de casa ali para perder alguma coisa. Porque a pior coisa do mundo é você sair, né? Ir até um supermercado, ir até um certo local, né? E não ter que levar as suas coisas, não ter que levar o celular com medo de assalto, não ter que levar o fone com medo de assalto, não ter que sair de relógio com medo de assalto. Porque não é isso, né? A gente aqui, ó, palmas para a ROCAM, palmas para a CICOM, palmas para os policiais que fizeram essa abordagem. Nós aqui pedimos ao secretário de Segurança Pública que a Operação Catraca continue, que não termine com aquela última que nós mostramos aqui, mas que seja uma... que haja continuidade nessas operações, porque é muito importante para o cidadão se sentir seguro. E, consequentemente, o cidadão se sentindo seguro, ele vai denunciar mais, ele vai agir em conjunto com a polícia para que realmente a bandidagem possa ser eliminada, minha gente. E quando eu digo eliminada, não é somente... eu não desejo a morte de bandido, não. Eu desejo que eles sejam presos, que eles paguem. Porque hoje, minha gente, é muito fácil o cara assaltar, porque no outro dia ele já sabe que está indo embora para casa. Né? Então a gente precisa disso, precisa da segurança com pulso firme, precisa que os policiais estejam nas ruas. Beleza? Quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo Facebook. Faz o seguinte, coloca uma legenda bacana e diz, ó, o programa na mira, o programa de maior audiência. Já está no ar e compartilha para todo mundo assistir, porque é o programa que tem porrada de audiência, meu povo. Olha só, eu quero contar outra história para vocês, né? Já é a minha diretora? Próxima. Não? Diga aí o que a gente vai falar. Ah, tá, até entendi. Entendi, já entendi. Olha só, agora há pouco foi apresentado um jovem que estava sendo investigado por sete roubos a ônibus de transporte público. Nós falamos ainda agora, né, sobre as abordagens e agora estamos falando de um camarada que foi preso por estar assaltando o transporte público. A Meia e Chapeama está no telefone com a gente e vai contar os detalhes. Alô, bom dia, mãe de multidões! Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os telespectadores que estão ligados no programa na mira. Eu estou aqui no 30º Jeep, aqui na Zona Leste de Manaus, onde foi apresentado ainda há pouco o GRP Zaquim Carneiro de 21 anos. Ele é suspeito de assaltar vários coletivos, principalmente os da linha 408 e 068, que tem o final da linha ali no bairro Monte Sião. O que ele fazia? Ele agia sempre da mesma forma. Olha como ele era tão inteligente para não dizer o contrário, né, Luiz? Ele entrava dentro do coletivo com uma arma de brinquedo, um simulacro de arma de fogo, praticamente de brinquedo. Ele rendia o cobrador, o motorista, e em seguida passava a recolher todos os pertences dos passageiros. Em seguida, ele fugia sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar ali na Zona Leste de Manaus, foi quando a polícia começou a investigar o GRP. Ele já possui várias passagens pela polícia mesmo, com 21 anos de idade, mas ele já possui aí uma vasta lista aí de crimes lá das costas, inclusive pelo crime de tráfico, roubo, assalto e lesão corporal. Ele está preso aqui na delegacia e parece que não está arrependido. Ele disse, ele negou o crime dele, ele disse que não estava querendo assaltar um ônibus e estava querendo roubar outra pessoa. Mas ele ficou preso, é que ele vai passar por uma audiência de custódia e a gente espera que nessa audiência ele não seja liberado, que ele volte para a penitenciária, onde ele estava e ainda foi solto, né, para trazer mais trabalho para a sociedade. Todos os detalhes sobre essa prisão do GRP a gente traz mais tarde no Jornal em Tempo e no programa agora. Luiz, eu volto com você. Obrigado, hein, Chapeã, mamãe de multidões que está nas ruas desde cedo, trazendo para você todas as informações do que acontece na madrugada e também no começo do dia. Olha só, minha gente, é infelizmente que isso acontece. Sabe o que eu queria? Que esses bandidos não tivessem histórico, que esses bandidos não tivessem currículo, porque o bandido que tem currículo, ele já passou pela audiência de custódia e já foi solto. Isso não existe, gente. O camarada mata, o camarada rouba, o camarada furta, o camarada vende droga e é preso e de repente é solto. Aí a polícia vem e diz, Bessi, a gente conhece o camarada porque a gente já prendeu ele várias vezes. O policial muitas das vezes se sente lesado quando prende um camarada desse. Porque percebe o quê? Percebe que a justiça libera, né? Leandro, tu vai fazer o seguinte, vem aqui comigo. Quero te mostrar um vídeo aqui, quero te mostrar, cadê minha diretora? Esse vídeo aí é o da abordagem? O da abordagem no 448. Se essa abordagem estivesse feita no momento que aquele camarada lá estivesse assaltando, né? Ele com certeza tinha levado um carinho, que é o que a gente não pede da polícia. Porque meus amigos policiais, quando vocês batem no ladrão, ele tem aí, sabe o quê? Ele tem aí um álibi pra ser solto em uma audiência de custódia. Então vamos fazer o seguinte, vamos só colocar aquela pulseira prateada legal nele? E aí manda ele pro sistema prisional, porque é mais fácil. E é muito melhor pra nós, trabalhadores, circularem na rua sem esses camaradas fazendo a festa. Percebam só, né? A bolsa dessa mulher tá sendo revistada ali atrás, os camaradas tiveram que descer. Valdir, vem pra cá, Valdir. E é esse tipo de abordagem que a gente quer ver nas ruas. É esse tipo de abordagem que o pai de família, o estudante, quer ver, quer passar. É constrangedor muitas das vezes? É, mas é necessário. Se a gente quiser ver as coisas mudando, muitas das vezes não vai ser da forma como a gente espera. Exatamente, Luiz. Não é nada do que a gente sempre fala aqui. Não é nada diferente do que a população quer, que a população merece exatamente isso. Mas queremos prisões, tá? E pra que esteja prisões, pra que aconteça prisões, tem que ser uma rotina, tem que ser abordagem contínua. Não adianta fazer só uma também. Nós sabemos, tá bem, do trabalho da polícia, nós sabemos o quanto ela faz, como o Luiz aí mencionou agora há pouco. Prende e solta, prende e solta. Mas infelizmente é o papel dela, infelizmente é o papel dela só prender e a justiça soltar. E a gente aqui ficar a mecer. Não podemos mais. O Valdir já tá chato em chamar esses caras de vagabundo. O Valdir já tá chato aqui em chamar a atenção da justiça. O Valdir já tá chato aqui em chamar a atenção dos políticos. Mas não tem outra opção, pô. Não tem. Se prende. Se prende e solta. Alguma coisa de errado tem. O que nós não podemos é que nós ficamos presos em casas, dentro de ônibus, dentro dos nossos comércios. Tá? Qual é esse vídeo? Eu quero a imagem da Rocan encontrando a arma lá dentro da bolsa. Nós temos... Não, não. Eu quero a imagem dela encontrando a bolsa. Tá? Se puder passar e adiantar, tudo bem. A minha diretora tá informando aqui que já é outro vídeo. Já é outro vídeo. Então, tá aqui. Exatamente aqui. Então, isso aqui foi através de denúncias. Através de denúncias que a Rocan interrompeu e encontrou, não só essa mulher, mas encontrou mais dois vagabundos com ele, tá? Aparentemente, é uma pistola e um revólver aí. Mas, segundo, tinha uma arma de fogo. Não. Ela não andava armada. Ela simplesmente, simplesmente fazia parte do trio que estava querendo assaltar. E graças a essas operações, graças a essas operações que essa polícia fizeram, que a polícia ontem fez, conseguiram evitar o assalto. Por quê? Porque você denunciou. Você denunciou e a polícia foi lá, identificaram. E identificaram primeiro os dois. E a polícia, sabiamente, verificou que a mulher já estava saindo e conseguiu interceptá-la. E o que que fizeram? Revistaram a bolsa e encontraram as armas. Então, tem aqui. Nós temos aqui na tela o nosso número. Tem um disco de denúncia. Então, meus amigos, esse número aqui que está na tela é o da Rocan. É o disco de denúncia direto da Rocan. E a Rocan informa o seguinte. Você não precisa se identificar para fazer essas denúncias. Você fica, faz a denúncia e continua anônimo. Mas é interessante, é importante, que simplesmente a polícia não tenha tal da bola de cristal. Se ainda vão comprar a bola de cristal, está por vir ainda, porque ainda não chegou. Então, precisamos sim contribuir. As pessoas de bem precisam contribuir. Na maioria das vezes, eu tenho o hábito de falar aqui o seguinte. É o constrangimento para o cidadão de bem ser revistado na rua. Mas não tem outra forma. O cidadão de bem vai agradecer. Vai agradecer pela participação da polícia. Então, não tem outra opção. Então, vamos continuar sim contribuindo. Vamos ligar para o número. Tem um 181 também. Tem um 190, que é o direto. O mais popular sabe. Então, faz o seguinte. Faça a sua parte. Nós fazemos a nossa. A polícia faz a dela. E vamos esperar que a justiça também cumpra. Cumpra a sua parte. Que os nossos deputados federais, que eu não vou cansar de falar aqui não. Consigam fazer alguma coisa para mudar as nossas leis. Para que o bandido seja preso e seja punido. Para que eles paguem pelos crimes deles. Então, vamos para a próxima matéria aqui. Então, eu vou começar a gritar. Um jovem foi baleado na cabeça e morreu no final da tarde de ontem, no Alvorada. Uma dupla em uma moto suspeita desse assassinato. Quem esteve lá foi o Valdir Adriano. Coloca aqui na tela. O crime foi na esquina da rua 4 com a M, no Alvorada 2, zona centro-oeste da capital. Alessandro Viana Ferreira, de 21 anos, iria trabalhar quando sofreu o atentado. Foi em frente a este mercadinho, que é de propriedade do pai da vítima. O rapaz foi surpreendido por dois homens, que chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo aqui próximo e se aproximou onde a vítima estava. Em seguida, disparou uma única vez. O tiro foi na cabeça do jovem. O rapaz foi socorrido por populares e levado a testa à unidade hospitalar do bairro. Mas ele morreu antes mesmo de ser transferido ao Hospital João Lúcio, especialista nesse tipo de trauma. Na rua onde aconteceu o fato, ninguém quis comentar o caso. Familiares desconhecem a motivação do crime. Obrigado, Valdir. Eu quero te chamar o seguinte. Nós não vamos simplesmente aqui criticar. Ah, foi acerto de conta? Não. Nada, não tem nem nada que indique que foi um possível acerto de conta, que algum envolvimento com tráfico de drogas. Mas vamos esperar sim a polícia apurar esse caso, tá? Para que a gente possa aqui denegrir ou absorver o cara. E aqui o programa também julga. Julga quando é vagabundo. Quando é bandido. Porque aqui ninguém tem dó de bandido, não. Então vamos esperar aí. Quem tiver alguma informação aí, quem esteve lá próximo na hora do disparo, né? Que estiver, alguma indica aí, alguma... Anotou a placa, a moto. Não, reconheça o Valdir. Eu reconheço o cara lá. Então entre em contato com a polícia. Ou ligue pra gente aqui também. Da polícia você já sabe, que é o 190. E tem um da secretaria que é 181. Então, meus amigos, participe conosco aqui. O nosso número está aqui. Dê a sua opinião também, tá bom? O Valdir fala muito, o Luiz fala muito. Mas precisamos que você também dê a sua opinião. Que o programa é para o povo. Não é só pra nós que está falando, não. Então participe, colabore, interaja conosco. Luiz, por favor, Luiz. Mais um caso, né? De um homicídio aí. Um jovem, 17 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Nós não sabemos, né? Nós não temos a polícia. Não apontou nenhuma linha de investigação ainda. Só sabemos que foi um homicídio. Porque houve o disparo. Houve a morte. Já foi concluída hoje, ontem à noite, né? Madrugada. Ontem de madrugada. Então, mais um caso aí. Mais uma família aí sofrendo, infelizmente, na nossa capital. Mais um jovem aí sendo morto. Tendo aí a sua vida tirada precocemente, né? Vamos esperar aí que a delegacia de homicídio e sequestros possa elucidar esse caso. E tentar resolver pra que nós possamos transmitir a você essa situação. Agora, meu povo, olha só. Nós vamos conversar agora com uma moradora que não vai se identificar. Tá falando sobre um prostíbulo que funciona lá no bairro do Mauazinho. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, minha querida. Minha diretora, aumenta um pouco o retorno aqui. Pra gente ouvir melhor. Bom dia, minha amiga. A senhora já está no ar. A senhora pode meter a boca no trombone. É porque aqui, no bairro do Mauazinho, aqui na Rua do Arial, no Parque Moar, tinha um senhor que morava aqui. Aí, como ele era um abrigado, aí a coisa que eu fiz aqui atrás dele era uma... Outra pessoa armada, atrás de querer pegar ele, ele fugiu de madrugada. Agora ficou. O filho dele, ele fugiu de fazer uma casa de show. Então, se essa casa dele é rodeado de moradores... Quando a gente amanhã um dia vai trabalhar, a gente vai lendo os homens que não conseguem dormir. Então, se a gente chama a polícia, é um instituto de polícia de caráter. Então, se a gente tiver com 25 anos que ele dá, aí eles pegam, vão embora, faz de conta que nada está acontecendo. Então, se a Cris tem que ter providência, porque esse cabelo já está de mar. Isso é criança de menor, criança de 15, 16, 17 anos. Então, isso não é uma casa de prostituição. Tá ok, então, olha só. A senhora vai fazer o seguinte. A senhora vai passar todas essas informações e mais detalhes para a nossa produção. Alô, Rainha, continua com ela na linha aí. E tenta pegar essas informações para que a gente possa estar transmitindo, né, aos órgãos... Ei, rapaz. Se... Espírito... Se... Quem é o Espírito do Gato? Para que a gente possa estar transmitindo às pessoas que realmente possam fazer alguma coisa. Nós estamos aqui, telespectador, você aí de casa, para fazer o seguinte. Nós colhemos as informações, nós transmitimos essas informações para que realmente a polícia possa fazer esse trabalho. Não adianta eu dizer aqui para você que eu vou sair daqui com uma arma, primeiro que eu não ando armado. E vou resolver essas coisas. Mas o importante é que você denuncie. Porque nós somos porta-vozes aqui de você que está aí em casa, de você que muitas das vezes está sendo oprimido por bandidos, por traficantes, que querem aí intimidar você para que você não faça essa denúncia. Tá ok, então? Recado tá dado. Vamos para a próxima informação, olha só. Infelizmente, casos de violência contra a mulher estão cada vez mais constantes em Manaus. Os agressores, na maioria das vezes, são os próprios companheiros das vítimas. A Bárbara Mitoso, meu povo, ela foi até a Zona Leste acompanhar duas ocorrências desse tipo. Se você quer saber o que aconteceu, você quer saber a informação, então traz a Bárbara Mitoso na tela do Namira. É isso mesmo, nós estamos aqui no 30º Distrito Integrado de Polícia, onde foram registrados em menos de 24 horas, dois casos de agressão contra a mulher. O primeiro aconteceu no bairro Novo, na noite de domingo. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um homem estaria ameaçando matar a própria esposa em sua residência. Quando os policiais chegaram até o local, encontraram a vítima ensanguentada. Ela teria levado uma facada na mão. E o agressor, Emilson Gomes da Silva, filho de 30 anos, estava bem alterado dentro da residência. Eu estou aqui com o Tenente Rosival Batista, que vai nos contar um pouquinho sobre esse caso. Isso, Tenente, quando vocês chegaram no local, ele ainda resistiu à prisão? Isso, foi por volta de 20 e 30, quando recebemos a sua ocorrência, no bairro Novo. Quando chegamos ao local, a vítima ainda estava no local, ferida. E o agressor, ele estava agressivo e ainda resistiu à prisão. Foi necessário aí as guarnições fazer o uso da força para conduzi-la aí até o anexo da delegacia da mulher. Entendi também. Teve um outro caso, né, Tenente? Como eu disse no início, em menos de 24 horas, na manhã seguinte, na manhã de segunda-feira. Um outro caso, só que dessa vez, a própria vítima foi até a delegacia da mulher prestar queixa contra o ex-companheiro que estaria ameaçando de morte com uma faca. A mulher conseguiu escapar, eles ainda travaram ali uma luta, ela conseguiu escapar e foi até a delegacia da mulher. Nesse caso, Tenente, vocês chegaram a ir até a casa também dessa vítima, ele estava lá com uma faca, é isso? Isso, após a gente tomar ciência dessa ocorrência, deslocamos no local, encontramos o agressor, ele estava deitado numa rede, com uma faca na cintura. Só que, ao ver a guarnição, ele logo se desfez da faca e foi revistado e foi conduzido à delegacia da mulher. É preciso denunciar sim, não tenha medo, se você sofreu essa agressão. Tudo começa, às vezes, numa palavra um pouquinho mais agressiva e depois vai evoluindo. Então, é importante que vá até a delegacia da mulher ou até mesmo até o DIP mais próximo para poder fazer aí essa denúncia, esse boletim de ocorrência. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Olha só, acho que a Bárbara estava com medo ali também, ó. Ela estava falando meio lenta, acho que ela estava com medo dos camaradas pegarem. Olha só, Bárbara, tu faz o seguinte, ó. Menta só a madeira na cabeça do malandro. Menta... Eu vou dar um minutinho. Nunca vai fazer isso. O leão não faz mais isso com a mulher dele. Nunca fez, vou falar a verdade, ele nunca fez. O camarada não é assim, não. Olha só, minha gente, eu digo pra você, mulher, é como a Bárbara bem falou, como foi bem dito por ela, que também é uma mulher, olha só, minha gente, ela disse o seguinte, que às vezes começa de uma palavra um pouco mais, né, diferente a entonação, depois começa a falar palavras que nunca ouviu do camarada, aí vai partir pra agressão. Já falei pro Júnior aqui, Júnior estava nos bastidores do dia desse, mandando áudio pra mulher dele, diferente. Falei, meu amigo, se você repetir esse áudio novamente, vou tacar a madeira na cabeça, na sua cabeça. Arrebentou o negócio, olha aqui, olha aqui, filma aqui, Júnior. E eu na cabeça do leão, né, gente? Tá perigoso, vou quebrar uma lente, uma lente dessa não dá não pra apagar, minha gente, olha só, eu digo pra você, mulher, você que realmente é mulher, você que realmente é uma mulher, você não aceita esse tipo de comportamento, né, você não aceita esse tipo de comportamento. Agora, eu sei que muitas das mulheres às vezes ficam intimidadas porque o camarada ameaça, mas faz o seguinte, na primeira ameaça, procure a polícia, procure a polícia e peça aquela pulseira linda, prateada, pra colocarem no braço do seu marido, que aí ele vai repensar as atitudes dele, entendeu? Ele vai repensar as atitudes dele. Quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo Facebook, pelo canal 10.1. Valdir, vem pra cá, Valdir. Valdir, segundo informações, e Valdir também não aceita esse tipo de comportamento não, né, Valdir? Segundo informações? Segundo informações aí. Era pra ter certeza, pra ter certeza, tá? Pra ter dúvida disso ainda. Então é isso aí que o Luiz falou, meu amigo, não adianta. Fez, levantou lá o primeiro ato, voz, meu amigo, minha querida, se afaste. Porque a tendência é só piorar. Então aí, graças a você, graças a Deus, graças a polícia, nada de mais aconteceu. Foi agredida? Foi. Mas você está vivo. Leão, encosta aqui, Leão. Tu já sabe, Leão? Sai da frente. Então, veja só, policiais do 9º distinto entregado de polícia, através das imagens de câmeras de segurança, capturaram envolvidos no furto no centro comercial. Sabe que dia? Sabe que dia? Dia 7 de abril, meu amigo. Já sabe quanto tempo faz? Coloca aqui. É isso mesmo, o crime aconteceu no dia 7 de abril deste ano, aqui no São José 2, na Rua 14, em um estabelecimento comercial. A primeira aparição seriam somente três homens envolvidos nesse crime, mas os policiais do 9º distinto entregado de polícia conseguiram entender melhor que haviam outras duas pessoas envolvidas nesse crime. Só que o que acontece é o seguinte, o dono do estabelecimento comercial, que acabou fazendo a denúncia aqui no Distrito Integrado, acabou, depois de um tempo, desistindo. Mas quem vai contar melhor essa história é o delegado Pablo Giovanni, que está à frente dessa investigação que acabou terminando em três prisões. Conseguiram a captura desses três, mas aí descobriram que outras pessoas também estavam envolvidas. Delegado, a primeira situação é por que a vítima desistiu de continuar o caso? Conseguimos identificar os outros infratores, um deles inclusive foi notificado antes de realizar a detenção dele e no momento veio só a sua genitora, no qual informou que entrou em contato com o proprietário e os infratores acharam por bem que iriam pagar essa despesa que o comerciante teve. Ocasião que depois o empresário me procurou e disse que não queria mais dar sequência. Entretanto, é importante a sociedade saber que crimes de furto, crime de roubo, crime de homicídio, trata de uma ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Depois que a polícia toma conhecimento, que a autoridade policial tem conhecimento do fato, não tem como mais voltar atrás. Então, foi instaurado um inquérito policial, independente se os autores vão ressarcir o prejuízo, isso no decorredor da instrução processual que o juiz pode sentenciar de uma forma em um atenuante de pena ou até mesmo absorver os autores. Mas aqui, como a gente não tem mais essa possibilidade, eles foram indiciados. Os três autores que adentraram a dependência, foram todos os três identificados, e outros dois que teriam dado, sido os autores intelectuais, aqueles que teriam pensado como praticar o crime. Eles foram reconhecidos. Entretanto, falta ainda identificar o Elialdo, que é o vulgo Nenê. Ele ainda não compareceu aqui no nono distrito policial, nós não conseguimos ainda localizá-lo, mas é uma questão de tempo, mais um infrator aí que vai ser detido. Então, ambos os cinco autores irão responder pelo delito de furto qualificado, porque temos aí duas qualificadoras, concurso de agente, arrombamento também do local, além de ter uma causa de aumento de pena do repouso noturno, já que esse crime ocorreu pela madrugada. Obrigado aí, delegado Pablo Giovanni. Então é isso, essas imagens que vocês estão vendo são da ação desses criminosos que conseguiram ali furtar essa loja comercial. Agora, cabe a esse outro que está foragido comparecer aqui e ao decorrer dos procedimentos cabíveis, quem sabe, descer para a penitenciária. Eu volto com você ao estúdio. O que nós sabemos aqui, que é só esse neném aí, que ainda não foi pego, que ainda não se apresentou, é que tem passagem pela polícia. Que já passou aí, já tem um currículo dele aí formado. Mas os demais não. Esses que estão aparecendo aí, não. Que a mãe lá, a genitora, foi lá conversar com a vítima, com o proprietário lá do estabelecimento, né? Lá de onde vende as sandálias. E que ela entrou num acordo com ele. Mas como o doutor explicou, não tem mais jeito. Eles vão sim responder pelo crime. Eu vou falar o quê? Vou dar minha opinião aqui. Foi a primeira vez que eles aprontaram. Recorreram à mãe, foram lá tentar amenizar o prejuízo dele. Foi uma boa atitude. Agora, o que nós esperamos é que nunca mais nós mostramos eles aqui na tela, que nós mostramos aqui na tela por conta desse tipo de crime. Por crime nenhum. Mas destaca aqui, Léo. Destaque aqui a foto do neném. Esse é o único que tinha passagem pela polícia. Esse é o único que é criminoso. E é o único que falta ser preso. Então, peço para vocês aí de casa, que conhecesse marginal. Eu vou dizer, Sá, Valdir, foi ele que induziu os demais a cometer o crime? Pode ter sido. Mas os demais também já são maiores de idade. Então, não tem, assim, ah, foi induzido, ah, me levei pelo... Não existe isso, meu amigo. Vai ter que responder, sim, pelo crime. Então, eu só peço o seguinte. Ah, vai amenizar o fato de vocês terem se apresentado? Do fundo do coração, o que é que eu peço? Que vocês tenham se arrependido. E nunca mais volte a cometer esse tipo de crime. Eu tenho certeza que a sua mãe lá, o comerciante também, deve ter entendido da mesma forma. Porque ele tentou ir lá, ele tentou não, ele foi até a delegacia e tentou conversar com o delegado. Mas o doutor Pablo explicou o que realmente, o que a justiça funciona, que não tem mais jeito. Já ficou a cargo da polícia. Não é mais eu, não é mais o comerciante que pode retirar lá a queixa. Não é mais. Então, a polícia vai sim dar continuidade, vai passar esse caso aí para a justiça. A justiça vai julgá-lo. Pode ter sim, pode ter sim. Quebra, Leão. Quebra essa TV aí que tu já sabe o valor da TV, não sabe? Então, pronto. Vai continuar dando chute na TV. É o Leão aqui, meu amigo, dando chutando na TV. Tem coisas boas agora. Agora o Valdir vai abaixar aqui o tom de voz. E sabe o que é, meu amigo? No dia das mães, está chegando. Olha a voz do Valdir, até mudou agora. E nós da TV em Tempo queremos que você parabenize a sua mãe. Aqui na nossa telinha. É isso mesmo, na nossa telinha, meu amigo. Mande lá aquele vídeo parabenizando a sua mãe, abraçando, beijando e dizendo o quanto ela é especial para você. Pronto. Aí é só aguardar e ficar ligadinho aqui na nossa programação, que o seu vídeo vai passar aqui. Mande para a nossa produção pelo número 993276649. Ah, Valdir, tu fala muito rápido e eu não gravei. Então, anota aí, abestado. 993276649. Está na tela? Então, pronto. O Valdir vai parar de falar. Agora eu vou fazer aquela observação. É desse jeito. É dessa forma aqui, ó. Que o Valdir tem que estar filmando. Está lá, está lá. Olha aqui, Leão. Vem cá, Leão. É dessa forma aqui. Desse jeitinho. Deitado. Deitado o telefone. Não é assim. O Valdir já aprendeu. O Valdir filmava assim. Mas agora o Valdir filma assim. Então é isso, meu amigo. Já está dado o recado. Está dado o recado. Faça essa homenagem à sua mãe, à sua irmã, à sua avó, a quem te criou com todo o carinho. E não sai daí. O Valdir, o feio, vai ali e já volta, tá? Mas você aguarde aí. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.